Jerônimo Israel Alfinete, jovem cantor angolano nascido no dia 3 de junho de 1994, ao Kwanza Sul, terra onde deu seus primeiros passos na música e se tornou o artista número 1 daquela província de Angola. E hoje, nesse vídeo trago pra vocês, fatos surpreendentes que talvez vocês desconhecem sobre esse grande cantor, então se você quer ficar a par desses fatos, e conhecer o outro lado do Jerilson, se inscreve aqui no canal e fique até o fim do vídeo, porque ouvir dizer, dói, e você não merece sentir essa dor. Jerônimo Israel Alfinete, filho de João Alfinete e de Florinda Francisco Alfinete, mais conhecido pelo seu nome artístico, Jerilson Israel, é um cantor, compositor, ator, empresário e produtor musical angolano. Cantando, tanto nas línguas nacionais angolanas, como em inglês, ou em português, tem ajudado a expandir a paleta musical do Kizombo em Angola e pela toda a África. Jerilson Israel, é formado em, design gráfico, mas a sua paixão pela música revelou-se muito cedo ainda na sua adolescência. Hoje em dia, Jerilson, é considerado um dos melhores artistas masculinos jovens dentro do movimento da música da nova geração angolana, tirando o, Edgar Domingos, Anderson Mário e Youssef. Geralmente, o seu trabalho pode ser classificado como, Guiatuzuki do ponto de vista lírico, muito remanescente ao Kuduro. Jerilson já se tornou um pouco famoso e conhecido nacionalmente pela convivência que teve com o humorista angolano, Coatingo, porém, foi no ano de 2018, que, Jerilson atingiu o seu estrelato com grandes sucessos como, Minha Bêbada, Fico Boluzento. Já em 2019, lançou o álbum escrito e coproduzido pelo mesmo, intitulado, Protótipo, com grandes sucessos já tocados como, Casa Comigo, Grito do Tarzan e Carne com Gindungo, essas e outras músicas o tornaram um artista amado pelo povo angolano, e aclamado em África e no estrangeiro. Sendo um artista amado tanto pela população mais jovem, e pela mais velha de Angola, o seu sucesso, torna-o, um dos artistas mais promissores de Angola, e de momento, já teve dois álbuns de estúdio nomeadamente, Protótipo, em 2019, e Veracidade, em 2021. Agora vem a parte mais interessante da história do Jerilson Israel, então se ainda não colocou o seu like e aproveite esse momento, e deixe o seu comentário, isso ajuda o canal a crescer. Embora nascido no Kwanzaa Sul, devido às atuações e oportunidades de carreira, Jerilson Israel mudou-se, mais tarde, da sua terra natal para a capital Luanda ainda no início da sua carreira musical. Esta mudança foi muito difícil e drástica para a vida de Jerônimo, que nunca escondeu as suas origens humildes e forte ligação à sua família, tanto como amor pela sua terra natal. Isso ficou evidente a 23 de fevereiro de 2020, quando Jerilson Israel emocionou todos com a publicação de uma fotografia que ilustra as suas origens. Na imagem, o músico aparece descalço, sem camisa, à porta de uma casa de capim, numa povoação do interior do país. Para cativar ainda mais a atenção dos seus admiradores, Jerilson agradeceu por ter nascido naquela casa maravilhosa, numa família muito feliz e pela educação que recebe todos os dias dos seus pais. Na mesma ocasião, expressou uma profunda gratidão por todas as coisas que tem. Jerilson Israel ficou em terceiro lugar no top dos cantores mais queridos em 2019, cuja gala de consagração teve lugar no Centro de Conferências de Belas, em Luanda. Em 2020, após um ano, o tão comentado relacionamento amoroso entre o cantor Jerilson Israel e a moça colombicana Sidoka chegou ao fim. A notícia foi avançada, no programa, tudo a ver da TV Record África. Após esta separação, em 2021 Jerilson Israel revelou a sua nova namorada, Sara Lopes, com quem se mantém até hoje, e faz planos para casar. Na atualidade, conta com dois prêmios do toque dos mais queridos de Angola, dois álbuns de estúdio, protótipo, a veracidade, e o sucesso empresarial. O cantor e compositor, Jerilson Israel, integrou também o elenco internacional de grandes talentos contratados pela, Joanne Volker, e torna-se no primeiro artista angolano a fazer parte do grupo. Jerilson Israel teve a oportunidade de estar ao lado de figuras como o nigeriano, Urna Boy, o produtor, Don Jaze, a estrela K-pop, e a estrela da Fórmula 1. O artista considerou o momento emocionante na carreira e positivo pelo fato dos seus feitos terem sido reconhecidos não só no seu país, mas também a nível internacional. Mais talentos que se juntaram a Joanne Volker à medida que a marca avança em regiões emergentes do continente africano, onde se incluem nomes como, o rapper moçambicano, Daigo, e o rapper marfinense. Você gosta desse conteúdo? Se você chegou até aqui no fim do vídeo, escreve nos comentários de onde você está vendo esse vídeo e aproveite o espaço para deixar a sua sugestão porque o vídeo de hoje termina por aqui. Se inscreva e deixe o seu like porque isso nos fortalece.